Muitos de vocês me pediram e eu acabei comprando a Belink GT King para testar aqui no canal e ela tem excelentes especificações e promete ser uma ótima opção para jogos. Por isso eu já comprei com um cartão de 512 GB com mais de 47 mil jogos para a gente poder testar todo o poder de fogo dessa box. Mas primeiro vamos começar com o unboxing. E olha só essa caixa, muito bonita mesmo, o logo da Belink aqui em alto relevo, o Wi-Fi 6 aqui na parte de baixo, o logo da caveira que é típico dessa box GT King. Na parte de trás nós temos aqui as especificações, ele conta com um processador S922X, ele tem uma parte quad-core com Cortex-A73 e outra parte dual-core com Cortex-A53. Tem 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno, tem Wi-Fi 6. Então essa box realmente é uma box super potente e nós vamos testar aqui para vocês. Eu vou tirar essa primeira parte, ela tem uma outra caixa. Vamos abrir. Aqui nós já temos a box, daqui a pouco eu vou abrir, vou tirar esse plástico. Vamos ver o que mais que tem aqui na embalagem. Tirar essa proteção da parte de cima. Temos o manual. Temos o adaptador de tomada que é padrão EU, que é o adaptador aqui do Brasil. É uma fonte de 12 volts e 2 amperes. Temos o cabo HDMI. O controle remoto dele funciona tanto via infravermelho quanto Bluetooth, mas para você utilizar a função de Air Mouse que vem embutido com ele, você precisa conectar via Bluetooth. Vem com cartão de 8 GB com sistema CoreELEC configurado. Temos o manual do controle remoto e esse outro manual também. E como eu comprei com o kit de jogos, ele já veio também com dois controles sem fio. Cada controle vem com um adaptador USB desse, que basta você plugar lá no USB da box, que ele já vai funcionar em todo o sistema Emuelec. E agora eu vou mostrar a box para vocês. Ela vem com essa proteção. Vamos tirar. E olha só que bonita essa box, pessoal. Não sei se está dando para vocês perceberem no vídeo, mas na parte de cima ela tem uns frisos, que deixa ela bem bonita. Tem o logo aqui da caveira. Tem o logotipo aqui também da Belink. Na parte da frente, provavelmente vai ter um visor. A gente vai ter que ligar para ver. Tem um buraquinho aqui que deve ser o sensor. Temos do lado aqui o logo do Wi-Fi 6. Na parte de trás, nós temos a entrada para a fonte de energia. Temos uma USB normal. Temos a entrada HDMI. Temos rede gigabit. 10 barra 100 barra 1000. Temos saída de som SPDIF. E tem saída AV também, se você quiser ligar em uma TV mais antiga. Do outro lado, nós temos mais duas entradas USB 3.0. E temos aqui a entrada para cartão de memória. Como essa box eu comprei já com os jogos, ela veio com um cartão de 512 gigabytes, cheio de jogos, né? Com o sistema Emuelec, que eu vou mostrar para vocês também nesse vídeo. Beleza? Na parte de baixo dela, tem aqui o modelo GT King, né? Serial, tudo certinho. Beleza? E um botãozinho de reset. Então, vou testar bastante essa box aqui. E depois eu volto para trazer minhas impressões para vocês. E olha só como que essa box fica quando você liga na tomada. Eu deixei a luz um pouquinho mais fraca para vocês perceberem que ele acende uma luz aqui no local dos olhos. Fica bem interessante. Principalmente quando o local está um pouco mais escuro. E se você comprar ela configurada, nesse link que eu deixei na descrição, ele vai vir com esse sistema, né? Ele faz essa apresentação, depois ele entra já no Emuelec. Aí ele carrega todos os consoles. E se você plugar USB wireless, o seu controle de jogos, você já consegue controlar tudo com ele. Bom, pessoal. Ele vem por padrão com esse tema. Aqui dentro do Emuelec, você não consegue controlar com aquele controle original da box, mas sim com aquele controle de jogos, você consegue controlar tudo. Apertando a tecla Start, você entra no menu de configurações e aqui você consegue fazer várias coisas. A primeira coisa que eu recomendo você fazer é vir aqui em Ajustes do Sistema. Sempre aperte a tecla B para entrar. Você muda o fuso horário para São Paulo. Muda aqui também a linguagem para português brasileiro. Depois você pode vir aqui nos Ajustes de Rede, conectar na sua internet também. Eu já estou conectado. E uma coisa que eu gosto de fazer também é baixar outros temas. Eu não gosto muito desse tema que vem. Eu prefiro outro. Então eu venho aqui em Atualizações e Transferências. Você pode tanto atualizar o Emuelec, mas se você não tiver muito conhecimento, eu não recomendo você fazer isso. Venha só nessa parte de temas. Você entra aqui e ele vai te mostrar todos os temas que tem disponível. Olha só, tem bastante tema diferente. Eu gosto muito desse aqui, que eu vou deixar por padrão. esse Carbon, mas eu vou mostrar os outros aqui para vocês. Tem vários temas interessantes. Então aí você pode escolher um tema que mais te agrada. Olha só, tem várias opções. E outros temas bem bonitos também. Aí aqui nessa parte vai mais de gosto de cada um. E como eu já fiz o download, eu só vou voltar. Voltar novamente com a tecla A. E agora eu vou vir aqui nessa terceira opção. User Interface Settings. E aqui, definir tema. Eu vou selecionar esse tema aqui, que eu gostei. É o Carbon. Beleza? Agora eu aperto o A. Ele vai voltar para a tela inicial. E outra coisa que eu gosto de mudar também, é que em User Interface Settings, eu entro. Vem aqui em Configurações do Tema. O modo de visualização dos jogos, geralmente vem no automático. Eu gosto de entrar aqui e deixar em detalhado. Aí ele vai ficar do jeito que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas antes, eu vou voltar aqui. Eu quero iniciar ele como TV Box, para mostrar os recursos de TV Box, mostrar a configuração. Depois a gente volta aqui para o sistema do Emoelec, para eu mostrar para vocês. Para você reiniciar como TV Box, você vai apertar o Start. Vai vir aqui na última opção, que é a opção Sair. E depois você vai clicar nessa opção, reiniciar da NAND. E depois você dá um sim, ele vai desligar a box, e já vai entrar no modo TV Box. Então dessa forma, ao invés de entrar diretamente no Emoelec, como o padrão, ele vai entrar direto no Android 9, já com a interface padrão, que a Belink coloca em seus aparelhos de TV Box. Olha só como que é. Eu já instalei alguns aplicativos, eu já testei alguns jogos com ela. Mas, assim que você liga ela pela primeira vez, vai funcionar o controle através do infravermelho, mas para você utilizar a parte de Air Mouse, você tem que conectar via Bluetooth. É só você vir aqui nas configurações, você vem em controle acessórios, e põe pesquisar. E aqui no controle, você vai apertar as teclas volume para cima, e page para cima, mantém pressionado, e o controle vai ficar piscando, e você vai conseguir encontrar ele aqui. Está conectado, Air W, que é o meu controle Air Mouse, e agora eu consigo apertar esse botão, que eu estou mostrando na tela para vocês, e acionar o Air Mouse também. Então, eu quero entrar primeiramente aqui no AIDA64, para mostrar para vocês aqui a configuração. Nessa tela aqui, a gente já consegue ver o nome da box, a B-Link GT King, que tem 4 GB de RAM, e 64 GB de armazenamento interno. Na parte processador, nós podemos ver que é um hexa-core, tem dois núcleos de 1800 MHz, e quatro núcleos de 2208 MHz. Passando para a parte de baixo, nós vemos que ele tem uma GPU Mali G52, de dois núcleos, e taxa de atualização de 60 Hz. Podemos ver também, que ele tem o Android 9, e esse Android 9 é um Android 9 Mobile, vou até entrar aqui na Play Store, para mostrar para vocês, ele tem a Play Store, parecida com a Play Store de smartphones, você consegue baixar aplicativos mobile, e jogos mobile também. Então, para quem gosta de jogos, talvez aqui você vai ter uma quantidade maior de jogos para você baixar. A única coisa ruim é que essa box não é certificada, então você não tem a Netflix em alta definição, não tem o Prime Video, ou outros serviços de streaming em alta resolução. Aqui no caso, ele tem uma outra loja de aplicativos que já vem com ele, que é essa App Market, que aqui ele disponibiliza alguns aplicativos também, como o Google Chrome, o Prime Video, o YouTube TV também, mas esses aplicativos aqui, a Netflix até loguei com a minha conta, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês, só que ela não vai pegar em alta definição, dá para usar normalmente, se você tiver assinatura, mais você vai ficar restrito aí a qualidade, e também a navegação não é tão boa, você vai precisar utilizar esse mouse aqui, clicando, arrastando, para você conseguir utilizar normalmente aqui. Beleza? Eu fiz o teste de velocidade de internet, tanto na rede gigabit, como no Wi-Fi, conectado na rede de 5 GHz, e confiram aí o resultado. Eu instalei dois jogos de Android para testar, para mostrar para vocês, não é o foco desse vídeo, eu vou mostrar mais o sistema do Emoelec, mas se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu trago um novo vídeo aqui, testando outros jogos de Android também, se vocês quiserem que eu teste algum jogo específico, deixem aí nos comentários, mas o que eu posso dizer para vocês, que realmente essa box, ela é muito boa para jogos, esse Asphalt 8, ele roda em vários modelos de TV Box, mas o que eu percebi, que nessa box aqui, ele roda super fluido, sem nenhum tipo de engasgo, testei esse outro jogo também, que é o Real Racer 3, rodou super bem também, deu para rodar tranquilamente, então, realmente essa box aqui, com esse processador, com 4 GB de RAM, e 64 GB de armazenamento, vai ser uma excelente opção para jogos, tanto pelo processamento, quanto pela quantidade de memória, que você vai poder instalar, uma quantidade bem maior de jogos. E agora vamos entrar lá, no sistema do Emoelec, que eu quero testar, os emuladores mais pesados, para ver como que ela se comporta. A minha B-Link GT King, chegou super rápido, e eu não fui taxada, vou deixar o rastreio aqui, para vocês conferirem, e se você tiver interesse, em comprar uma também, configurada, da maneira que eu vou mostrar, aqui no vídeo, eu vou deixar o link, na descrição do vídeo, da mesma loja que eu comprei. Bom pessoal, estou na aba, todos os jogos, como vocês podem ver, tem 47.295 jogos, eu escolhi a versão, que não tem jogo duplicado, tem uma outra versão, de 512 gigas também, que tem 110 mil jogos. Eu vou ir passando, plataforma por plataforma, para vocês verem, a quantidade de jogos, vocês podem olhar, nessa parte aqui, que dá para ver, quantos jogos tem, em cada plataforma. E os primeiros jogos, que eu vou mostrar para vocês, são de plataformas, um pouco mais pesadas, como PSP, PS1, Nintendo 64, Dreamcast, e depois eu vou mostrar, outros jogos também, mas, se rodar bem, essas primeiras plataformas, que eu falei para vocês, principalmente aqui, Dreamcast, Nintendo 64, que são plataformas, um pouquinho mais complicadas, não é todas as boxes, que rodam bem, se rodar bem, essas plataformas, as outras, que são mais leves, vão rodar tranquilamente. Então, eu vou passar, rapidamente, para vocês verem, quantos jogos, que tem, em cada plataforma, e depois, eu vou mostrar, os jogos, que eu testei aqui, vou colocar um pedacinho, de cada um, para vocês verem, mas, o que eu posso dizer, para vocês, que essa box, foi a mais potente, que eu já testei, até hoje, para esses jogos, do Emuelec, tem alguns modelos, que você até consegue, rodar jogos, de Nintendo 64, Dreamcast, mas, realmente, fica muito ruim, a música, fica engasgando demais, fica travando, fica lento o jogo, mas, nesta aqui, a maioria dos jogos, rodaram super fluidos, vocês vão notar, que um ou outro jogo, dá um piquezinho, na música, bem pequeno, mas, nada que interfere, no jogo, dá para jogar, perfeitamente, aqui, já tem muito jogo, mas, se você quiser, adicionar mais, algum jogo, que não tenha, nessa lista, você pode, colocar esse jogo, num pendrive, colocar na USB, da box, você entra lá, no modo Android, você consegue, copiar, para dentro, da pasta, do emulador, específico, para você, adicionar, algum jogo, diferente, eu tenho um HD, aqui, de 2 terabytes, com muitos jogos, alguns que não tem, aqui, eu fiz o teste, copiar jogo, para cá, para ver se funcionaria, e funcionou, perfeitamente, e assim que terminar, de passar todos os consoles, eu já mostro, os jogos, E eu dei preferência, para testar, primeiramente, os jogos, mais pesados, alguns jogos, que são difíceis, de emular, que em algumas, box fica travando, cortando a música, congelando, eu dei preferência, para testar, primeiro, esses jogos, mas eu também, vou testar, alguns outros jogos, que eu gosto, também, que eu acho interessante, mas, é para vocês verem, se realmente, vale a pena, você investir, um valor, um pouquinho mais caro, numa box mais potente, para rodar, os jogos, mais pesados, beleza? Porque se rodar, esses jogos, mais pesados, roda todos os outros, e, Hum! 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 Sh! Hã! Ah! Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?